Essa aqui é um ditado que diz, se você não cuida, ó, cuidado, viu? Se você não cuida, ó, cuidado, só você e o mundo inteiro, era ela do lado Ela sente falta de surpresa e outras coisas que você não faz Mas fazia um tempo atrás, cuidado, rapaz Vai, quebra a rotina e leva a sua mina pra dançar ao som daquela banda couve Vai, compra bebida de litro e chapa com ela, faz essa noite a melhor da vida dela Vai, quebra a rotina e leva a sua mina pra dançar ao som daquela banda couve Vai, compra bebida de litro e chapa com ela, faz essa noite a melhor da vida dela E você não cuida, ó, cuidado, só você e o mundo inteiro, era ela do lado Ela sente falta de surpresa e outras coisas que você não faz Mas fazia um tempo atrás, cuidado, rapaz Vai, quebra a rotina e leva a sua mina pra dançar ao som daquela banda couve Vai, compra bebida de litro e chapa com ela, faz essa noite a melhor da vida dela Vai, quebra a rotina e leva a sua mina pra dançar ao som daquela banda couve Vai, quebra a rotina e leva a sua mina pra dançar ao som daquela banda couve Vai, compra bebida de litro e chapa com ela, faz essa noite a melhor da vida dela O mar O mar Abre o olho, sabe por quê? Se você não cuida, ó, cuidado, viu?